Sempre, sempre quando me perguntam qual o meu maior desafio nos dias de hoje, eu digo sempre a mesma coisa, manter a resiliência, porque a resiliência não é apenas um exercício de teimosia, a resiliência é também, na minha opinião, um exercício de você se reinventar, de você se fortalecer, de você tonificar e de você se informar. A resiliência vazia, ela corre muitas vezes o risco de virar apenas um exercício de obstinada teimosia, que tem seu valor sim, oh e como tem o seu valor. Lembro sempre do meu saudoso pai, seu Romeu, quando certa feita alguém chegou e disse, seu Romeu, o senhor é muito teimoso e ele respondeu, não, teimoso é você que teima comigo. Portanto, a teimosia, ela é importante, ela nos faz com que avancemos, mas a resiliência é um conceito, um conjunto mais amplo e mais complexo e mais enriquecedor. A resiliência, ela transcende a teimosia na medida em que a resiliência é um conjunto de ações, de medidas, também de enfrentamento da realidade e muitas vezes de subversão da ordem estabelecida. Através da resiliência, nós temos o poder de convencer as pessoas, nós temos o poder de mostrar para as pessoas, nós temos a capacidade de fazer com que as pessoas observem o quanto é importante não desistir. Eu não sei bem ao certo, filosoficamente falando, as diferenças verdadeiras entre teimosia, resiliência, obstinação, capacidade de luta, mas para mim cada uma dessas variáveis, ela se adequa, ela se ajusta a uma circunstância da vida. E eu penso que a resiliência é o fio condutor a uni-las todas em determinadas situações limites. Eu poderia colocar ainda a garra, a capacidade de ser otimista, a capacidade de não entregar os pontos, enfim, tudo isso junto eu quero dizer e lembrar a vocês apenas e tão somente o seguinte, não desista. Não desistir é parte desse conjunto de motivações e de ações que nós todos precisamos ter. Não desistir implica não apenas na teimosia de não desistir, mas na informação e na convicção pessoal da importância de continuar. Por isso, nós saímos da teimosia para a resiliência, nós saímos da defesa da garra para a resiliência, porque a resiliência ela é também amparada por fatores anímicos que transcendem até mesmo a nossa compreensão. A fé é um fator muito importante para a resiliência, ao menos para mim. Ora, como não ter essa percepção, essa compreensão clara do papel, da importância, da relevância e do que representa a fé e a resiliência na vida de cada pessoa. Portanto, eu quero que vocês entendam que não desistir não é apenas um mantra, não desistir não pode ser apenas e tão somente uma palavra de ordem. Não desistir não desistir deve ser um conjunto de ações voltadas para o futuro. Não desistir implica em continuar estudando, em continuar se estruturando, em continuar pensando mecanismos que nos tornem mais fortes em todos os níveis, no nível cultural, no nível moral, no nível ético e no plano espiritual. Não há resiliência sem a fé. Me desculpem, me desculpem os que pensam diferentes, mas não há resiliência sem a fé. A fé nos dá esse fundamento tão importante para a resiliência, porque ela nos aponta para a superação de todas as adversidades e de todos os desafios. Não desistir é muito fácil de dizer, mas assumir, viver e verdadeiramente não desistir é muito mais do que uma palavra de ordem. Ah, nós não podemos desistir. Beleza, mas além de não desistir, nós temos que nos preocupar em avançar, em nos organizar, em nos fortalecer e principalmente entender quem é o nosso inimigo e como ele age e como ele atua sobre nós e nossas emoções. As cortinas de fumaça, as cortinas de fumaça que ele utiliza, os subterfúgios dos quais ele se vale e acima de tudo, entender bem e claramente que não desistir. Precisa estar vincado, precisa estar costurado, precisa estar amparado num projeto de amanhã. A resiliência nos joga para esse mundo do possível. A resiliência nos joga para o mundo onde nós temos um Deus que torna o impossível em possível. Portanto, a resiliência é acima de tudo a compreensão de que nós somos defensores de uma proposta de vida pautada pelos ensinamentos de Deus. A minha resiliência que alguns elogiam, a minha teimosia que alguns elogiam, ela não existe, ela não tem valor, ela não tem significado nenhum se ela não for uma resiliência, uma teimosia, uma obstinação, uma garra amparadas pelos ensinamentos de Deus, pela palavra de Deus e pela presença de Deus em minha vida. Todo o demais, pessoal, todo o demais vem como decorrência da percepção que eu tenho de que na minha vida o papel principal está reservado para Deus. E a presença de Deus na minha vida é a certeza de que a minha resiliência, a minha teimosia, a minha obstinação e a minha garra tem um foco central no amor de Deus, no amor de Cristo e no impacto que a presença de Deus tem em minha vida. Dizer não desistir é muito fácil, o nosso desafio é ir um pouco além, é não apenas não desistir, mas saber por que não podemos e não iremos desistir. Um grande abraço, fiquemos sempre na presença de Deus e antes de encerrar, quero aqui agradecer ao pessoal, ao Bruno Tai, que fez essas novas vinhetas maravilhosas. Mais uma vez, obrigado meu Deus, obrigado meu Pai, como é bom saber que nós todos temos um Deus e um Pai. Um abraço, até a próxima.